A capacidade da equipa detentora dos últimos três títulos consecutivos ficou mais uma vez evidente na terceira jornada da Série D da Fute Liga Puma 2024. A equipa da Sonils, subsidiária da Sonangol para a logística e operadora de terminal do Porto de Luanda, fez jus à dimensão e estatuto, vencendo por 4-2 a anfitriar AFA. O combustível transportado pela Sonils teve na concretização Augusto e Domingos com um golo cada, enquanto Salvador bisou e concretizou a terceira vitória entre jogos liderando o grupo D com nove pontos para grado do atleta José Fernandes e do treinador Carlos dos Santos. Em princípio foi um bom jogo, né? Acho que na série em que nós estamos, se calhar, é uma das melhores equipas, a AFA. Hoje, felizmente, nós tivemos melhor do que eles e acabamos por vencer o jogo. Aproveitamos as oportunidades que tivemos e fizemos gol, é aquilo que se diz. E quem aproveita, ganha o jogo. Então, nós fomos com muita determinação, temos treinado muitíssimo bem. Esse é o terceiro jogo, a terceira vitória. E daqui para frente vamos preparar outro jogo, na próxima quinta-feira, que será com o Ministério das Finanças. Quanto ao jogo e o resultado do jogo, o que a Análise fez hoje? Não foi um jogo fácil, porque a AFA é tida como uma das melhores equipas deste campeonato. E a Sônia, enquanto tricampeã, é um alvo a bater. Felizmente, soubemos aproveitar as oportunidades. Fomos uma equipa mais assertiva em relação à AFA. Sobretudo naquele momento em que era necessário, nós sofremos, né? Tanto ganhávamos o jogo e, de repente, houve uma virada. E nós temos capacidade de absorver aquele momento bom e dar a volta por cima. A AFA, que perdeu em casa por 4-2, marcou por Edgar Lourenço e Rui Miguel. Nós começamos mal por acaso, depois conseguimos recuperar. Conseguimos logo na segunda parte fazer o primeiro gol, depois fomos atrás do segundo. Mas é impossível nós sairmos daí vitoriosos depois dos falhanços que tivemos. Então, a única coisa que eu tenho a fazer é que essa derrota é mesmo nossa. Apesar da derrota, a equipa da Academia de Futebol de Angola segue na busca do Top 3 da Série D, apresentando neste momento 3 pontos no quarto lugar. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.